Eu vou, sem mais, preciso ficar só Em paz, quebraram seus espelhos Enfim, minha razão não é em vão, é o melhor pra mim Eu vou, sem mais, preciso ficar só Em paz, quebraram seus espelhos Enfim, minha razão não é em vão, é o melhor pra mim Mente que tá diferente, sentiu a gente ausente Me olha de frente, às vezes é sua fase carente Melhora de repente, ou piora pra sempre, infelizmente Tô na fase de ficar melhor sozinho Até mais tarde, quieto, bebendo meu vinho Cê já sabe que eu prefiro meus caminhos loucos É que a saudade arde me matando aos poucos E quantos socos frouxos dei sem ter vontade Quantos copos roxo bebi até mais tarde Não fui covarde, parei quando devia Tô precisando de novo da calmaria Andei olhando esse jogo como eu queria Percebi, conheci o que eu não sabia Problemas são chatos e atos da vida Lidamos com fatos, tratos são mentiras Escaldo falsos e matos traíras Só depois que eu consideraria Quando acaba cê vê quem por ti pularia Ao invés de estragar o seu dia Cria é cria, então seleciono quem me criaria Eu me viraria, nem que isso fizesse meu ego perder sintonia Jamais perderia Eu vou sem mais, preciso ficar só Em paz, quebraram seus espelhos Enfim, minha razão é em vão É o melhor pra mim Tô tranquilão, sem você na mão Eu mesmo que precisava de atenção Nem se fala em ter uma paixão Que eu troco por crédito no meu cartão Nada de amores, nada, nada de dores Nada, tô de volta à madrugada, meus camarada Voltei pra aquela vida que você mais odiava No fim esse encanto acaba Sozinho minha mente até trava Não sei ser carente, isso não me pertence Nada, nem ligo pra o que você pensa Cara, entendo legal o que tu sente Para de ficar tentando me achar Aqui em casa eu fiquei bem pra baixo Cheguei a esse lado E vi que é difícil encontrar alguém que valha Como é difícil essa estrada Essas curvas um dia me matam Então que motivo que eu tenho pra sofrer Quem sou eu pra falar de sofrer Só depois que eu podia aprender a ceder Nos momentos que eu devo perder Eu vou sem mais Preciso ficar só em paz Quebraram seus espelhos Enfim Minha razão não é em vão É o melhor pra mim Eu vou sem mais Preciso ficar só em paz Quebraram seus espelhos Enfim Minha razão não é em vão É o melhor pra mim Em uma razão não é você Para a próxima É o melhor pra mim Muito obrigado Você vai fazer a essa